Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma Bookshelf Tour e espero que vocês gostem do vídeo Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já trouxe várias vezes aqui no canal que é um vídeo de Bookshelf Tour, no caso eu trouxe, sem ser semana passada, na semana retrasada uma Bookshelf Tour da minha estante de livros já lidos que é a minha estante grandona, a minha estante fica na minha biblioteca barra escritório só deixando vinculado aqui em cima esse vídeo mais um vídeo de hoje mais um vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês o vídeo de Bookshelf Tour da minha estante de livros não lidos que é essa estante aqui ele fez arte bom, voltei aqui já, desfiz a bagunça e não lembro onde eu tava de qualquer jeito, no vídeo de hoje então eu vou fazer a Bookshelf Tour dessa estante aqui, de livros não lidos e espero bastante vocês gostem desse vídeo porque eu não ia trazer ele, mas muita gente pediu no outro vídeo pra mim trazer esse vídeo dessa Bookshelf Tour então, vou trazendo aquele pra vocês quer dizer, nos dias sempre se inscreva no canal, curta o vídeo, se me ajuda demais a crescer aqui na plataforma considere também me seguir nas minhas outras redes sociais considere me seguir no Scooby também eu sempre deixo meu Scooby bem atualizado e também no meu IG que eu sempre deixo, pelo menos eu sempre tento postar alguma coisa todos os dias e se vocês quiserem me ajudar, me ajudar muito, 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 sem estar gastando nada, qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon, seja pra comprar um livro, seja pra comprar uma cadeira, seja pra comprar ração pra gato, seja pra comprar alguma coisa pra não fazer os seus gatos destruir sua casa, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo que vocês forem comprar e estiverem usando o meu link que tá nas inscrições do vídeo aí embaixo, isso me ajuda demais, isso me ajuda muito então, por favor, faz assim no link sem lembrar muito então, vamos logo pra esse vídeo essa daqui é minha estante de livros não lidos e eu acho ela bem bonita, eu gosto muito da estética dela eu não tenho, assim, uma ordem específica pra quais livros fica em qual nicho aqui eu deixo mais separado por tamanho mesmo e nesse nicho aqui do meio eu deixo meus livros do Intrínsecos, que eu não li e também alguns livros do Stephen King mas fora isso, não tem muito, assim, uma ordem específica nela eu só jogo tudo e quando eu pegar algum livro pra ler ele sai daqui e eu queria muito usar ela como fundo, assim, na hora que eu vou gravar os vídeos como, é, como fala? cenário, cenário pro canal mas não tem um jeito legal de posicionar a câmera e deixar o microfone também posicionado certo pra eu fazer isso mas se tivesse eu com certeza usaria como cenário porque eu acho ela bem, bem bonita bom, vamos começar então por esse nicho aqui que eu deixo todos os meus livros daquele tamanho um pouquinho menor bom, vamos começar então aqui, desse lado com o livro Colecionador, do John Fawless se vocês estiverem ouvindo barulho de coisas se mexendo coisa sendo amassada é meu gato destruindo a casa Menina Má, do William March alguns livros do Tolkien que eu tenho aqui Baron e Luthien Contos Inacabados Os Filhos de Huring agora aqui são alguns livros da tag que eu tenho O Beijo do Rio O Livro dos Anseios Verônica e os Pinguins e A Pintora de Rena Antes que o Café Esfri, do Toshikazu Kawaguchi ainda estou aqui do Mark Klein Algumas Garotas São Assim, da Jennifer Dugan O Legado, da Jessica Godman Sweet Tokyo, da Giovanna Madaloso Os Coadjuvantes, da Carla Drummond Torto Arado, do Itamar Vieira Jr Expiração, do Ted Chiang Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie A Amiga Genial, da Ilana Ferrante Modern Love Esse aqui é uma coletânea de contos de amor de qualquer forma de amor publicada no The New York Times Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago Alguns falam que esse livro aqui é a continuação de ensaios sobre a cegueira mas eu não tenho certeza Agora aqui alguns livros da Colin Hoover com Tarde Demais Todas as Suas Imperfeições O Lado Feio do Amor e o último daqui, Se Não Fosse Você Tem também Mitosis, do Brandon Sanderson Esse aqui é um conto do Universo dos Executores E o último livro desse nicho Esse do Stephen King que é Dança Macabra nessa versão americana Bom, esse é meu nicho do Stephen King e também de alguns livros que eu tenho do Intrínsecos Vou começar com os livros do Intrínsecos que eu não li Tem aqui Palácio de Papel Depois Ponte A História de Shug Ben O Homem que Morreu Duas Vezes Território Lovecraft Susan Não Quer Saber do Amor O Segredo que Guardamos e A Outra Garota Negra Agora aqui começam os livros do Stephen King Coração Assombrado, A Biografia Troca as Macabras A Torre Negra, Vol. 5 Lobos de Cala E o Vol. 6 Canção de Susana Eu tenho só 3 edições da série de A Torre Negra nessas edições aqui E também tem isso aqui, né? Que é O Vento Pela Fechadura Que é um livro extra da série de A Torre Negra Billy Summers Terror a Bordo A Autoestrada Sobre a Escrita A Espera de um Milagre Quatro Estações Daí tem a trilogia do Bill Hodges que começa com Mr. Mercedes Achados e Perdidos E O Último Turno Bom, esse nicho aqui fica os livros que eu não sabia onde colocar Então ficaram todos aqui Começando com Era Uma Vez em Hollywood Do Quentin Tarantino Daí mais alguns livros da série de A Torre Negra Que no caso eu tenho todos os livros nessa edição aqui E esses aqui são os que eu não li ainda Que é O Lobo de Cala Canção de Susana E o Último A Torre Negra Garota em Chamas Da CJ Tudor Nyx Do Nathan Hill Filhos do Éden Do Eduardo Sporr Aqui tem os livros da Roda do Tempo Que eu não li ainda Que eu nem vou mostrar a capa Porque a capa são Bom, são todas assim basicamente E esse aqui é o volume 5 Que é As Chamas do Paraíso Volume 6 O Senhor do Caos Volume 7 Uma Coroa de Espadas E volume 8 O Caminho das Ádagas The Last Metal Do Brandon Sanderson Skyward Também do Brandon Sanderson A Música do Silêncio Do Patrick Rothfuss Onde Está a Daisy Mason Da Kara Hunter Corte de Espinhos e Rosas Da Sarah Jamais A Estrada da Noite Do Joe Hill A Divina Comédia Do Dante Alighieri Ruination Do Anthony Reynolds Illuminae De não sei quem E o último livro desse nicho Helena Do Machado de Assis Bom, esse aqui é o último nicho O mais difícil De gravar Então vou gravar Segurando ele mesmo Começando com Magnus Chase Do Rick Riordan A Marca de Atena Também do Rick Riordan E o Herói Perdido Que eu não sei porque Ele está lá embaixo Mas também do Rick Riordan Esse aqui é o primeiro livro Da segunda série De Percy Jackson O 7 Do André Vianco Narnia Do C.S. Lewis Meu gato está comendo esse livro O Nome do Vento Do Patrick Rutherfuss E o Temor do Sábio O Deus do Céu desse nicho Está tudo caindo A Babá Que também foi comido Pelo meu gato O Meliante Aqui Comendo todos os meus livros A Menina que Brincava com Fogo Do Stig Larsson E o último livro Aqui desse nicho E desse Bookshelf Tour A Rainha do Castelo de Ar Também do Stig Larsson Bom O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem embaixo Qual desses livros Vocês acham Que eu devo ler Mais pra agora Qual desses livros Dessa minha estante De livros Que eu não li Eu deveria dar uma prioridade E é isso Obrigado por terem assistido O vídeo até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau